Conectando o Bluetooth, mantenha apertado função, siga até áudio in, enter, enter novamente em Bluetooth, siga para a direita uma vez e enter para parear. Aguarde alguns segundos até que a luz azul fique piscando. Ok, vá até seu celular ou tablet, habilite Cássio Privia, ok, assim que ficar aceso, sinal que já está conectado. Para desabilitar, vá para a direita mais uma vez, enter e ESP para confirmar, ok. Go Beyond Sound.